Epa, Jean! É Sandra Santiago! De cara na seresta! Vamo lá! Teu sorriso iluminado Fez evolução em mim Nem tudo que é sagrado Nunca imaginei ter alguém assim Feito água cristalina E procurando o mar Seu desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Vamo lá! Faz amor comigo, faz amor comigo Me tire dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tire dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração O teu jeito apaixonado Com teus olhos cor de mer O perfume é meu pecado Que me faz sonhar chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo é meu calor Teu carinho é meu chamego A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tire dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tire dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tire dessa solidão Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tire dessa solidão Faz amor comigo, faz amor comigo Me tire dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade do meu coração formulado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Té, tá tre… veer sandoo e santiago de cara na sereste, hein Sucesso Legenda Adriana Zanotto